Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também! Peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a enquete que eu tenho postado todas as semanas. Eu tive uma participação cada vez maior nessas enquetes. Nessa enquete eu tive 103 votos até o momento. Mas é bem interessante eu vou comentar sobre qual o assunto de maior interesse que vocês têm sobre o cultivo de plantas em vaso. Fique até o final do vídeo porque essa enquete está com resultados bem interessantes, ok? Bom, eu tenho colocado essas enquetes também para obter informações de qual a dificuldade que você está tendo com o cultivo de plantas em vaso, né? Plantas em algum tipo de container, tá? Então, aqui eu perguntei nessa enquete qual seria o assunto de maior interesse, né? Para que eu faça um live ao vivo, né? Eu já tenho feito alguns lives, né? Mas infelizmente eu tive que interromper devido a muitos trabalhos que a gente tem no dia a dia. Eu postei aqui essa enquete para ver qual é o que é o mais interessante, qual é o de maior interesse por vocês, tá certo? Então, vamos lá, né? Sobre o substrato, né? 18% disseram que gostariam de ter uma live sobre o substrato. E em seguida, né, na alternativa B eu coloquei doenças e pragas, olha, deu quase 40% do pessoal que colocaram aqui que gostaria de uma live ao vivo sobre doenças e pragas, tá certo? É um índice bastante elevado, né? A gente tem postado vários vídeos sobre doenças e pragas, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir também, seria interessante, ok? Na alternativa C eu coloquei adubos, né? Adubos ou fertilizantes, 18%, né? Olha que interessante, o mesmo índice do substrato, tá? Essa enquete eu já cheguei a fazer nas palestras e oficinas que a gente normalmente oferece, né? E a de adubos era muito superior, né? E nessa enquete deu praticamente a mesma quantidade das pessoas que solicitaram substrato com adubos, ok? Na outra alternativa, a alternativa D, ambiente de cultivo, 15% tá me respondendo que gostaria que eu fizesse uma live sobre ambiente de cultivo, muito interessante também, né? E por último, né? Eu coloquei aqui espécies e gêneros de plantas. Deu também um número bem interessante, deu 12%, ok? Todos esses itens, tá? Aliás, esses cinco itens que eu coloquei aqui, eu tenho seção, né? Que a gente conhece aqui como playlist, tá? Aqui de substrato, doenças pragas, adubos, ambiente de cultivo, espécies e seus gêneros de, espécies e gêneros de plantas. E no meu playlist está como você conhece realmente essa espécie, tá certo? Achei bem interessante essa enquete. Eu irei fazer, num futuro próximo, lives, né? Eu não sei se eu consigo semanal, mas a cada quinzena talvez eu consiga um horário, provavelmente noturno, pra gente fazer essas lives, tá certo? Então, agradeço a todos que participaram, vocês que estão assistindo agora, estão entrando no canal, participe dessas enquetes também, assista esses vídeos. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Todas essas listas de playlists, tá certo? Essas cinco, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. E por favor, né? Clique no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e clique também no sininho, assim você vai receber notificações, tá? Do YouTube quando tiver novos vídeos nesse canal, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar pra você o capítulo, né? Classificação das espécies. Como em todo vídeo, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial. Hoje eu estou dedicando para a Casa Lar Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer, tratamento de câncer, tá? E precisa muito da sua ajuda, ok? Então, se vocês puderem doar qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide. Vocês podem entrar em contato com eles, tá certo? Roupas velhas, limpas, alimentos não perecíveis, brinquedos, tudo isso ajuda muito essa criançada, tá certo? Conto com vocês para essa entidade. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá? Para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.